Transportar de volta. Posso fazer o transporte? Iremos por baixo d'água. E você precisa de ar pra respirar. Posso contar pros meus amigos que eu sou o mestre do transporte? Pode contar, mas... Versão brasileira, delarte rio. Gente, eu sou o mestre do transporte! Que legal, Steven. I know, Steven. Quer uma rosquinha? De chocolate, por favor. É, boy. Obrigado.